Você vai embora! Quais são os benefícios se você tiver uma cidadania italiana e quer explorar a Europa? Recebo muito essa pergunta, trouxe um especialista hoje, Jéssica. Obrigada pelo convite, obrigada, você vai embora! Jéssica, ela tem uma empresa hoje, que é a Prática Consultoria, que te ajuda aí no processo de cidadania italiana. Então o link dela tá aqui na descrição do vídeo. E se você tá aí no Brasil, ah, eu acho que eu tenho cidadania italiana, mas pra que eu vou tirar? Hoje eu vou te mostrar por que você vai tirar. Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. E clica nesse botão de gostei, pelo amor de Deus, pra você continuar recebendo conteúdo de qualidade. Também deixa seu comentário aqui, será que você tem aí a cidadania italiana? Compartilha comigo, a gente vai trocar ideia. O que é que muda na vida de uma pessoa quando ela tem a cidadania italiana e quer continuar morando na Europa, né? Ela fez o intercâmbio de estudante, por exemplo, e tirou a cidadania. O que é que vai mudar, basicamente? Vai mudar muita coisa, primeiro mentalmente, né? A estabilidade na vida da pessoa faz com que ela tome decisões corretas. Quando você vem como estudante, você tá sempre preocupado com o visto, como você vai ficar com a renovação. É muito diferente de quando você já tem a cidadania italiana e você chega aqui e você não se preocupa mais com essa parte burocrática. Então você, como europeu, você é considerado europeu aqui. Então você vai trabalhar full time, você vai arrumar o seu emprego, seja lá onde for, você vai conseguir trabalhar. O tempo integral, você pode trazer familiares e você pode morar em qualquer país da União Europeia. Ai, que são muitos, né? 28, 26, 28? Exato. E vou resumir com duas palavras. A questão do Working Holiday Visa que você pode ter em outros países, tem algumas facilidades. O passaporte italiano hoje é o quarto mais poderoso do mundo. Não sabia disso. Pois é. Só cada. Então, assim, tem muitas vantagens pra quem é cidadão italiano. E eu acho que se a gente tem essa descendência, se os nossos antepassados emigraram pro Brasil há 100 anos atrás, 120 anos atrás, a gente tá fazendo esse caminho reverso e a gente tem esse direito, a gente tem que reconhecer sim. Muito bacana. E tem até pra poder tirar o visto de turista nos Estados Unidos, já facilita com o passaporte italiano também, né? O europeu. Facilita sim. O ESTA, que é chamado, esse visto de turista, né? Ele é aplicado online. Você não precisa passar pela aquela entrevista preliminar com a imigração estadunidense, né? Americana. Eu acho que uma grande diferença pra quem vem pra Irlanda, né? A gente tá aqui na Irlanda hoje, Jessica já mora aqui há anos também, é poder trazer a sua família. Hoje, Jessica, por exemplo, ela é casada, ela tem a cidadania italiana e o marido dela tá aqui através dessa união com ela. Ele consegue também um visto pra poder ficar na Irlanda, né? Exato. Muita gente acha, Indy, que pra o esposo vir, ele tem que fazer também o processo de cidadania. E não necessariamente precisa. Se você, Indy, tem a cidadania italiana e você quer trazer o Rafa pra cá pra morar junto com você, vocês precisam aplicar o Stemp For, que é um visto de cônjuge aqui na Irlanda, tá? Vocês apresentam a certidão de casamento ou se vocês têm uma união estável. No caso, também, depende ali das regras imigratórias, mas tem muita gente que consegue fazer. O Stemp For, ele dá o direito de europeu pro cônjuge também. Então, hoje, o meu marido, ele tem os mesmos direitos que eu. E hoje, uma curiosidade pra vocês, depois de seis anos morando aqui, cinco anos de residência, ele tá aplicando pra cidadania irlandesa dele. Sério? Porque ele já é residente, porque o tempo de estudante não conta aqui, né? Sim. Mas, uma vez que ele é cônjuge de cidadania italiana, ele é considerado residente e cinco anos de residência dá direito à cidadania irlandesa. Muito bacana. Ai, gente, aí vai ser cidadão europeu do mesmo jeito. Vai ter um passaporte vermelho também. E esse lance do trabalhar, de vir pra cá e poder trabalhar. A pessoa tem a cidadania italiana, ela pode ir pra todos esses países e poder trabalhar também? Pode. Claro que tem alguns países, como a Suíça, por exemplo, e países que não fazem parte. Tem alguns países que são União Europeia, mas não fazem parte de Schengen. Então, tem essas divisões que precisa entrar no site exatamente do país onde você quer morar e ver se precisa fazer algum tipo de comunicação pros órgãos do país. Mas, em regra geral, é entrar e começar a trabalhar. E vem cá, Géo. Você, por exemplo, você veio pra cá, veio como cidadania europeia. Então, você precisou de documento da Irlanda tirar só o PPS? Só. Só o PPS. Na verdade, o PPS, eu passei um mês aqui como turista, como brasileira. Sim. Então, na época, eu já tinha tirado o meu PPS como brasileira. Ah. Então, quando eu vim como italiana, o meu PPS não muda o número. Ele é a mesma coisa. Perfeito. Então, eu não precisei fazer nenhum procedimento conquistado. Mas, se a pessoa vem do Brasil como cidadão italiano, ele vem aqui e vai tirar o PPS, que é como se fosse um CPF do Brasil. A mesma ideia do CPF do Brasil pra você ter acesso ali pra trabalhar. Mas, você já com passaporte, você não precisa de um visto de residência. Trabalhar e também alguns benefícios. É. Você também pode ter acesso à saúde, né? O sistema público de saúde. É. Você pode fazer um medical card. Tem alguns poréns aí, porque muita gente acha que é tudo de graça, mas não é que é tudo de graça. Você tem um pouco mais barato. Você tem taxas muito menores como europeu do que como um intercambista, um imigrante, por exemplo, um estudante, né? Eu precisei ser internada, alguns meses atrás, eu tive um problema, no rim, e eu passei três dias internada. Muita gente diz, né, que paga-se mil euros a diária do hospital aqui, que é a diária pro turista ou pra quem não é residente. Pra quem é residente aqui, tem estadunidão europeia, custa 80 euros a diária. Eu até brinquei lá nas minhas stories, porque eu falei que eu ia mudar pro hospital porque tava mais barato o aluguel. Menina! A diferença é gritante. É. De 80 pra mil euros. Já é o que tem família no Brasil, é muito comum, né? Você tá ali, você tá na dúvida, e às vezes você tem esse insight de ter o acesso à cidadania europeia pelos benefícios para o seu filho. Eu penso muito nisso. Tipo, no futuro, né, quando eu tiver um passaporte europeu, pô, meu filho já vai nascer com privilégio melhor que o meu, né? Com certeza. Então, o que é que muda ali pra quem tem filho também, você sabe? O direito é transmitido automaticamente. Se você fez o seu processo agora, não tem filho, que é o meu caso, não tenho filho ainda, sou cidadã italiana. Nasceu o meu filho, é só eu entrar com pedido de transcrição no consulado. O consulado onde eu moro, consulado italiano, e o meu filho vai ser transcrito no comune que eu fui reconhecida. Não precisa contratar assessoria, não precisa passar pro processo de cidadania, não precisa fazer nada novo. E se o seu filho já nasceu e você vai fazer o processo agora de cidadania, se ele é menor de 18 anos, inclui a certidão dele de nascimento, ele não tem custo no processo. Mais de 18, aí faz um processo novo pra ele, né? Se for esse judicial, no caso, que é o que a gente tá fazendo, ele conta como um novo requerente, mas ainda assim o valor é diluído entre os requerentes e fica muito mais barato o processo. E em relação à educação também, você tem muitas vantagens por ser cidadão europeu, porque você vai ter acesso às melhores faculdades do mundo e, em muitos casos, mais barato. Por exemplo, eu e Índia, lembra que a gente tava precisando de valor de faculdade aqui na Irlanda? Sim, tem a diferença. É o preço do europeu e o preço do não europeu. É, porque aqui na Europa, muitas universidades públicas, você vai pagar pra poder estar ali, não é que nem no Brasil. Só que tem esse valor diferente, pra quem é europeu é mais barato, pra quem não é europeu vai ser um pouco mais caro mesmo, né? Exatamente. Inclusive, o meu marido, quando ele veio como intercambista, e na época eu estava na Itália fazendo meu processo de cidadania, a gente comprou um curso de faculdade pra ele, porque a gente precisava de tempo, né? Tem as vantagens do processo administrativo. Acho que a gente pagou na época 50 mil reais, sendo que se fosse europeu, ia cair ali por uns 35, 30 mil reais, mais ou menos. É, e isso a gente tá dando muito a base da Irlanda, porque é o país onde a Jéssica vive hoje, onde a gente morou por mais de dois anos, e que também é pra atenção de muitos de vocês viver na Irlanda, mas você tem as portas abertas pra poder ir pra qualquer país, assim, da União Europeia, como a gente falou. Você vai pesquisar qual é o CPF que você vai tirar em cada país, e você pode escolher um país pra ser a sua casa. Vocês veem todos os países que o Se Vai Bora passou, e aí vocês vão lá ver se faz parte da União Europeia. Se faz parte da União Europeia, você usa o seu passaporte italiano e vai lá morar também. Então assim, tem 17 países aqui já nesse canal, e tá vindo mais por aí, e espero que você aproveite muito se você tiver a União Europeia. E também tem outros caminhos, né? Eu e Rafa tá indo esses caminhos, tentando achar esse benefício de ter a cidadania europeia. Só pra você ter noção, eu e Indy, a gente tá dando um rolê gigantesco pra gente conseguir ter um passaporte. A gente foi pra Portugal pra chegar lá, ficar 5 anos pagando uma contadora. A gente tem uma empresa, a gente registrou o Se Vai Bora como empresa. A gente também tem, além do Se Vai Bora, outra empresa. A gente precisou fazer esse processo inteiro, passar 5 anos lá, pagando imposto, pagando contadora. Só pra daqui a 5 anos a gente ter o visto, daqui a 5 anos ainda. Se você tem um sobrenome, às vezes você começa a fazer uma pesquisa lá e descobre que tem um sobrenome lá italiano, ou de outro país aqui da Europa, sua vida muda. Vai ter outro vídeo aqui com o Jéssica falando desse processo, como é que você vai descobrir ali pra poder tirar a sua cidadania italiana. O serviço dela também é muito bom. Ela já dá essas dicas no Instagram da Prática. Muito conteúdo bacana. É arroba pratica.consultoria.ci Você já tem a ideia de como é que funciona, já vai lá fuçar hoje, que tem bastante conteúdo bom e parte pro sucesso, parte pro sucesso, independente do caminho. Se quiser entrar em contato com ela pra tirar a cidadania também. O link tá aqui na descrição. É, se você já sabe que tem direito, corre pra Jéssica, que essa mulher, broca no processo. Um cheiro, obrigada por ter acompanhado até aqui. Beijo, gente. Obrigada, obrigada. Se vai embora. Obrigada. A casa é sua agora, pode vir sempre. Cheiro, se vai embora.